Bom dia família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a Nossa Senhora. Obrigada meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo meus amores. Bom dia gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que Sarinha? Nosso almoço de domingo! É isso mesmo meus amores, com todo amor e carinho eu trago para vim compartilhar com vocês mais um almoço de domingo simples, fácil, rápido e econômico. Como vocês estão vendo ali, hoje a gente vai fazer, gente, bora lá, a gente vai pegar bem que vilagem. Uma salada, comprei esse, olha como está bonito, esse massa de alface no mercado. E vou colocar umas gotinhas de vinagre, tá? Deixar aqui de molho, essas gotinhas de vinagre. Sempre faço isso, para a hora que a gente for fazer nossa salada, já está limpinho. Ah, e essa água eu já troquei ela uns três vezes, porque ela vai assim no fundo ficando, ah, caindo aí sujeirinho. Daqui aí, quando a gente for fazer, eu vou tirar uma por uma e ainda lavo direitinho. Aqui, gente, eu comprei esse aqui, hoje vai ser a mistura, a carne da nossa almoço de domingo. Como vocês estão vendo, ela é uma carne assim, com bastante osso, né? Eu vou ter que limpar essa carinha aqui todinha. E o passo a passo dela vai estar amanhã no canal. Já começa a crescer no almoço. Se eu for mostrar, meus amores, o almoço de domingo vai ficar longo. E aí, no vídeo de amanhã, que eu vou gravar também já já, eu vou detalhar assim, coisa por coisa, tá? Então, esse aqui, vocês vão ver completo amanhã. Não perca o vídeo da amanhã. Eu já estou fazendo o que vai ser hoje. Vai ser essa maravilha, gente. E aí, aqui é uma comida típica aqui da minha região, que estava dizendo assim, já que os almoços de domingo estão muito... Como é o nome, se a gente quiser? Repetitivo. Gente, mas eu vou, todo domingo se der, eu vou trazer comida da minha região, dessa região linda, maravilhosa, que é o Nordeste. Mas vocês têm que ver que tudo na vida é repetitivo, né? Tudo se torna o que? A rotina. A rotina. Porque todo dia você acorda, graças a Deus, né? Por você acordar. Todo dia você dorme, todo dia você come. Então, tudo na vida se torna o que? Rotina. Seria todo dia ir para a escola, todo dia venho, vou para a igreja. Então, tudo é rotina. Todo dia você tem que comer, mas sempre você não... Ó, domingo passado, o que foi? Eu fiz, eu comprei uma meia banda de frango. Hoje, eu já vou mostrar. Você não é a dica. Então, vocês sempre vão dando dica aí. E eu sempre vou trazendo aqui sugestão de vídeo. Mas que a vida, ela se torna uma rotina, meus amores. Sempre vai ser. Porque, ó... Sempre, mas a gente faz todos os dias a mesma coisa. A gente acorda, se calma o vento, toma banho, toma café. Faz suas obrigações. Todo dia você limpa a casa, lava o banheiro. Todo dia tem o que fazer. Então, tudo se torna uma grande rotina, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu tentei explicar, meus amores. Que gostei da dica que vão me trazer comidas da minha região. Essa aqui é um prato muito, muito consumido da minha região. Mas eu não vou mostrar o passo a passo, porque eu vou deixar já para o vídeo da manhã. Como eu falei, que esse nosso torno é grande. Então, já já vou pegar essa carne. Amanhã eu vou dizer direitinho o nome da carne. Se é de boi, se é de vaca. Tudo eu vou dizer direitinho, tá? Então, bora lá. Vou fazer essa salada, vou já temperar essa carne. E já já eu volto trazendo mais um pouquinho do meu almoço de domingo. Então, pessoal. Voltando no nosso almoço de domingo, pessoal. Olha, o que é que eu fiz com aquela carne. Eu só não vou mostrar o passo a passo, porque... Vocês têm que assistir o vídeo de segunda-feira para vocês verem, tá? Então, pessoal. Só estou mostrando aqui para vocês alguma parte. Vocês viram? Ela ficou desse jeito. Agora a gente vai colocar para a pressão. E como vocês vejam, vai ser... Vou mostrar essa carne para vocês no final, para vocês verem. Então, o passo a passo dela vai estar amanhã no canal, tá, pessoal? Então, pessoal. Agora a gente vai colocar o sal no arroz. A gente já fez a carne para aqui. Eu estou fazendo aqui o arroz. Então, vocês estão vendo. E agora a gente vai para mim fazer uma saladinha básica. Então, bora lá? Então, pessoal. Agora a gente vai fazer. Vocês já viram um pepino desse jeito? Olha o formato dele. Ele é crente, tem gente. Ele viu isso de nada para cá. Está bem verdinho, gente. Então, é um trocante mesmo. Aqui a gente vai... Cortar para fazer a nossa salada de pepino com alfaça. Salada verde, mais saudável para o organismo, né? Esse barulhinho que você estiver ouvindo, né? A panela do pé, a panela do fogo está no fogo, tá bom? E aqui a gente vai cortar. Vou colocar aqui, ó. Vou tirar aqui o excesso da água. Vou tirar aqui a água branca. Folho. Colocando aí. E aqui a gente vai cortar. E a gente vai fazendo essa saladinha aqui, pessoal. E aí a gente volta postrando mais, para vocês acompanhar mais um pouquinho do meu almoço de domingo. E comentando nos comentários o que vocês vão almoçar hoje, tá? Então, pessoal, voltando. Olha como ficou o meu 5 almoço de domingo, que eu fiz com toda a noite carinha para compartilhar com todos vocês, tá? Aqui eu fiz o suquinho dessa vez aqui é de acerola. A polpa de acerola que tem gosto de que essa aí, hein? De morango. De morango, gente. Eu comprei essa polpa de acerola no supermercado. Foi só R$3,00. Veio 5 patatinhos. O arroz está bem soltinho. Aqui foi o arroz, né? Esse feijão, gente, eu não mostrei fazendo porque eu já tinha ele cozido, tá? Eu só esquentei ele e coloquei esses pedacinhos de toscana dentro. Vou colocar um pouquinho, só, para dar o charme. E agora eu vou colocar a salada. Bastante salada, né, pessoal? É mais saudável. Eu esqueci de pegar, carinha. Foi a colher da carne. Deixei de pegar lá. Tá. Tá. Vai. Já tava. Ah, já tava? Uhum. Então, pessoal, voltando, né? Que já tava. Uhum. Não feita, gente. O passo a passo dessa delícia de carne amanhã vai estar no canal, ó. O videozinho da manhã, vocês já estão sabendo, vai ser essa delícia aqui. A gente disse que será que o Botei não está com medo. Comenta aí nos comentários, vocês acharam que o meu prato está grande? Deixa eu tirar uma foto. Sua alinha e suas fotos. Tira, então. Tira. Pronto. Pronto. Pronto? Uhum. Então, pessoal, acho que já é umas duas horas da tarde ou mais, não sei, mais ou menos isso. A gente vai finalizar por aqui. Agora eu vou almoçar. Tânia vai sentar ali pertinho de mim, vai almoçar aqui junto comigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter compartilhado. De ter... Como é que se diz? De ter participado desse pedacinho do meu almoço de domingo, desse pedacinho da minha vida. Muito obrigada por vocês assistirem sempre, estarem comigo nos almoços de domingo, na semana. Muito obrigada mesmo. Gratidão pra sempre, tá, pessoal? Então, que Deus abençoe a nossa semana que está começando hoje. Que o Senhor venha abençoar a nossa semana em todas as áreas. É muito gratificante compartilhar momentos com vocês, tá? Eu gosto muito. É uma coisa assim que a gente fica muito compartilhando, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, tá, pessoal? E desculpa qualquer coisa, muito obrigada, que a gente vai finalizar por aqui, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Quando tiver chegando esse vídeo, você vem colocar paz, amor e amor em todos os corações. Um beijo, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!